O Jô teve uma entorce no joelho direito, ele está em tratamento, fez um exame de imagem, uma ressonância magnética que mostrou um estiramento do ligamento colateral medial. Ele já está fazendo todo o trabalho, o protocolo que nós fazemos de fisioterapia e nós temos aí uma previsão, uma expectativa que ele esteja de volta em torno de 15 dias para que possa ainda jogar antes dessa pausa do meio do ano com relação à Copa do Mundo. Aqui eu não posso falar sobre seleção, a gente está aqui para falar sobre a primeira saúde do jogador, sobre o problema médico que ele teve e sobre o atlético. Com relação à seleção brasileira, eu sei que existe uma expectativa grande, mas todas as informações sobre o jogador, sobre a lesão, os exames, tudo isso foi encaminhado para o departamento médico da seleção, que está ciente de tudo que nós estamos fazendo até agora e a decisão cabe ao treinador, cabe ao Luiz Felipe. Está aí então explicações do médico Rodrigo Lasmar, está tranquilo em relação à recuperação do jogo para a seleção, para a Copa do Mundo, Paulinho? Com certeza, o jogo foi um entorce pequeno, uma coisa totalmente reversível e segundo o Rodrigo Lasmar, semana que vem o jogo deve estar em campo novamente. E foi a melhor escolha, Toledo? Eu acho que o Jô merece, pelo que ele fez o ano passado, na Copa das Confederações, a Libertadores pelo Gato, e ele foi retirado desse jogo, mas por precaução, porque não houve rompimento de ligamento, nem nada mais grave, é só uma contusão mesmo que com a fisioterapia resolve. O senhor está sendo incoerente, você julga o Dedé por uma partida e não pelo que ele vem fazendo, e agora você fala que o Jô merecia ser convocado pelo que ele fez no passado. O Dedé jogou a Copa das Confederações? O que o Jô está jogando? O Dedé jogou a Copa das Confederações? O Jô foi campeão brasileiro? Você entendeu? Não, foi o melhor zagueiro da... O Jô se garantiu na própria seleção. Foi o melhor zagueiro da própria seleção. Agora deixa eu te falar, eu não estou aqui para defender o Jô também não, o Jô é do time dele, é o problema dele. O Paulinho está feliz com a convocação de Vítor e o Jô, a gente está protestando pela não ida do Fábio e do Dedé. E do Everton Ribeiro agora também, que eu estou vendo aqui, esses atacantes aqui, tirando o Fred e o Neymar, e o Bernardo também. O Hulk e o Bernardo. Ele está desorientado, ele está desorientado. Ele está desorientado, o Everton Ribeiro. E o atacante, calma, ele é meia não? Não interessa, nós estamos indo para o atacante também. Calma, calma que tem jogo às 10 da noite, ele já mudou até a posição do Everton Ribeiro para atacante. Então, o Ramírez, que foi, que se consagrou no Cruzeiro, está lá. E o Fred também é nosso. O Fred começou na América, você me ajuda aí. Começou, eu não lembro da América. O negócio dele é só Cruzeiro, eu não lembro da América. Ô Léo, você estava fazendo um favor para mim, que era do me escalar junto com o Serginho. Hoje eu tenho esse azar de novo.